Olá, os 40 anos da CNM é o principal destaque da semana e você que faz parte dessa história pode dar a sua contribuição Quer saber como? Confira agora no Minuto Municipalista A CNM faz aniversário no sábado 8 de fevereiro Ao longo deste mês, a entidade vai celebrar fatos marcantes da gestão municipal ao longo de quatro décadas Matérias especiais com conquistas históricas e como elas colaboraram para melhorar a vida das pessoas em áreas essenciais da gestão municipal podem ser acessadas no nosso site e compartilhadas As comemorações fazem parte da campanha Município Palco da Vida que será ainda tema da marcha deste ano E a celebração dos 40 anos da CNM também vai fazer parte das redes sociais Gestores que estiveram na sede da entidade gravaram depoimentos que serão publicados nas plataformas da Confederação Você pode enriquecer ainda mais a nossa história contando um momento inesquecível do seu município Envie foto ou vídeo em alta resolução para o e-mail 40anos.cnm.org.br No caso de gravação pelo celular, lembre-se de posicioná-lo na horizontal e em local bem iluminado Para saber mais e participar, acompanhe a arroba portal CNM e na hashtag CNM 40anos A CNM agradece o seu apoio ao longo de todos esses anos A entidade reforça que a sua companhia é importante para o alcance de mais conquistas O municipalismo forte se faz com a participação de todos Seja mais um a somar esforços O municipalismo forte se faz com a participação do seu município